Mais uma vez, boa tarde a todos e todas que nos assistem, o pessoal de casa aí através da TV, o pessoal aqui da galeria, o Sr. Benedito, o colega ali também que eu não lembro o nome dela, o Justo Pitoresco ali, sempre atuante aqui, acompanhando o nosso trabalho. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar aqui mostrando um vídeo de fotos. Vou falar um pouquinho da casa de passagem. Aqui, por sinal, ficou uma coisa muito bacana ali na região de São Silvestre, onde tem ali capacidade para 60 pessoas por dia. Essas pessoas que vivem em situação de rua, olha para vocês verem as fotos lá, que bacana. Muitas vezes a gente encontra que essas pessoas aí na rua, moradores em situação de rua, e até falam, por que o município não vê essa situação, não leva essas pessoas para um abrigo? Abrigo tem, mas, infelizmente, as leis, elas têm que serem respeitadas. E não pode pegar essas pessoas aí à força e levar para esses locais. Infelizmente, elas têm que aceitarem, elas têm que quererem. Se elas não querem, não tem como levar. Então, o que acontece? Tem muitas pessoas na rua, e o município tem esses locais aí bem bacanas, inclusive um ambiente novo agora, com uma estrutura bem bacana, que pode acomodar ali até 60 pessoas por dia. Pode pôr mais uma, por favor? Vou falar um pouquinho da nossa lei do silêncio, a lei que aqui eu fiz um projeto, juntamente com a vereadora Lucimar Pulsiano, o doutor Rodrigo Salamão, e a Abdel de Madureira, onde a gente está convidando, nesse momento, para uma audiência pública, que será no dia 15 de agosto, às 19 horas, aqui nesta casa, onde a gente convida a população para poderem participar dessa audiência pública que vai acontecer no dia 15 de agosto. É muito importante para a gente acolher também as reivindicações da população e poder ainda, vereador Abdel, presidente, somar junto com esse projeto, se as ideias forem boas, somar as nossas, e daquelas pessoas que participaram, de todos os órgãos que participaram junto e somaram junto com a gente, boas ideias para deixar uma lei bem bacana para toda a população da cidade de Jacareí. Também gostaria de falar um pouquinho com relação à audiência pública que aconteceu aqui nesta casa, no sábado, sábado passado agora, se falando do reajuste da passagem de ônibus, que muitas pessoas ainda pensam, que passam por nós essa autorização e não passam por essa casa. Os vereadores não têm esse poder de opinar sobre isso, sim, de avaliar o quanto é de aumento, se é justo ou não, fazer o nosso papel de fiscalizador. Agora, dizer que é X ou vou permitir esse aumento, não cabe a nós, do Legislativo, e sim do Executivo. Cabe a nós quando vem, por exemplo, o projeto que veio o ano passado, que a gente acabou dando uma isenção para a empresa de ônibus durante um ano, para poder ajudar a maioria daquelas pessoas mais carentes, que somado hoje, mais de 67% da população que usufrui do transporte público, que paga a sua passagem, foi para essas pessoas que eu votei favorável à isenção do ISSQN, que é o Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza. Então, a gente votou e isso já acabou, isso não existe mais, foi durante o ano. Agora, a discussão é outra, que o governo está avaliando o que se vai fazer para poder cumprir o que está no contrato, que é a permissão de um reajuste todos os anos. A gente tem que passar por isso. Então, fica aí também. Foi muito bacana a reunião, onde muitas pessoas puderam participar. Teve muita gente que questionou por que não tem mais participação da população, mas eu entendo da seguinte forma. A população já colocou nós aqui dentro para estar de vereador e lutar por elas, por essa população. Então, a falta de pessoa participando aqui no plenário, eu não culpo, não. Eu não sou desse tipo que vou culpar a população, não. Porque eles nos elegeram para nós sermos os representantes deles. Então, é nós aqui. E eles também serão bem-vindos, se puderem, se tiver disponibilidade de participar. Mas, na ausência deles, nós somos a voz desse povo aí. Então, nós temos que falar em favor da população da nossa cidade. Isso nós estamos fazendo. Também aqui queria mostrar um outro vídeo de fotos, falando do Jardim do Lebron, onde a gente sempre reivindicou melhoria ali naquele bairro que nunca tinha sido reparado para aquele bairro. Então, a mobilidade urbana foi lá, passou por lá, fez bastante coisa no Jardim do Lebron, inclusive o meio ambiente, a infraestrutura também, está ali, aparecendo as fotos ali, sinalizando o solo de uma rotatória que era muito questionado. O que falta agora para resolver o problema? Eu não digo que 100%, mas uns obstáculos ali, uns redutores de velocidade, e também para que o ônibus atenda melhor essa comunidade, ele adentrar o bairro em algumas ruas para deixar as pessoas mais perto dos seus lares. Isso nós vamos continuar lutando para que esse benefício para eles seja atendido. Gostaria também aqui de mostrar alguma coisa também a respeito da Diogo Fontes, a pavimentação da Diogo Fontes, lá no Nova Jacareí. Trabalho muito bacana. Temos aí um pessoal que, do outro lado da rua, um lado é um pouco mais largo, o outro mais estreito. Então, o pessoal do lado mais estreito estão questionando que não se manobra um carro, vai ser difícil para entrar na garagem. Mas, no momento, é o que se pôde fazer. Como não dá para fazer agora uma canalização daquele córrego ali, daquele córrego, vai ser implantado o asfalto desse jeito mesmo, um lado mais estreito. Mas nada impede que amanhã ou depois o município também possa ampliar isso daí. A partir de uma canalização do córrego, vai existir ali um estreitamento daquele diâmetro onde corre ali o rio. E aí, com isso, pode ser ampliado esse lado dessa rua que é um pouco mais estreito. Mas peço aí um pouquinho de paciência dos moradores. Sem dúvida, não vai ser o suficiente do jeito que vai ficar, mas vai ser melhor do que o que estava antes. Eu compartilho com vocês o sofrimento de chuva, de sol, que sol é poeira, com chuva é lama, mas isso está com um período bem curto que vai ser sanado parte desse problema. Podem ter certeza disso, que a gente está acompanhando, fiscalizando, e vamos deixar uma coisa bem bacana para vocês aí. Também não poderia deixar de comentar aqui também com relação à implantação de drenagens que está sendo feita ali no entorno da rua João Feliciano, juntamento com a Licínio Fernandes de Oliveira e também a rua Marcolina, onde vai passar por ali a implantação de uma drenagem que tem muito alagamento de morro abaixo. E com essa implantação dessa drenagem, com certeza vai resolver aquele problema de enchente ali na parte mais baixa da cidade, onde envolve ali a rodoviária antiga, a antiga rodoviária, o supermercado Chibata. Então vai ser uma coisa bem bacana, vai acabar com esse problema. A empresa já está lá, a todo vapor, fazendo esse serviço. Isso é, não sei o prazo de término, mas esse pessoal dessa empresa, eu conheço muito bem o trabalho deles e tenho certeza que vai ser uma coisa bem rápida para poder resolver aquele problema daquela região ali da rua João Feliciano. Queria fazer aqui um agradecimento ao prefeito Isaías, que, diante de uma solicitação que a gente fez, numa situação lá de um córrego, no Jardim Paraíso, onde estava causando ali um grande transtorno para os moradores do entorno ali da Nelson Dávila, ou seja, da Nelson da Costa Marrelli, Nelson Dávila me confundiu, Nelson da Costa Marrelli, juntamente com a Reinaldo Assessor. Ele tem vários comércios por ali e tinha um danado de um vazamento de esgoto ali, que quebrou algumas galerinhas em algum lugar e estava adentrando a rede de águas proviais e estava acumulando ali um punhado de esgoto ali, uma coisa de louco ali, rapaz. Com isso, a fedentina atormentava a vida das pessoas naquele local. O SAI foi por ali, pesquisou, achou alguma coisa, em sequência a infraestrutura foi lá, fez a contenção de um desmoronamento que estava acontecendo e aí já sanou esse problema. Se acaso ainda vir a acontecer de ter algum vazamento em outros pontos do bairro, a gente vai ficar monitorando e aí eu peço a ajuda da própria comunidade também que nos informe que a gente vai estar acompanhando e vamos pedir solução definitiva para aquele problema. Mas já melhorou bastante. Vocês podem ver aí pelas fotos como ficou. Agora pode pôr mais um, por favor? Se não me engano, agora é um vídeo com áudio. A gente fez uma solicitação de um retorno ali na Avenida Getúlio Vargas. Estou aqui agora na variante Getúlio Vargas. Estou dando uma olhada nessa situação a pedido dos moradores aqui desses pedaços com relação a um retorno, a possibilidade de ser implantado um retorno aqui na Getúlio Vargas. Por quê? As pessoas que se deslobem nesses condomínios, eles precisam ir até a rotatória da JTU para poder voltar para a cidade. Se implantam um retorno nesse pedaço aqui, nesse trecho, esse fluxo de carro, essa quantidade de veículos que tem aqui nesses condomínios, eles poderiam fazer um retorno sem acessar, sem precisar acessar a rotatória da JTU. Com isso, diminuiria o congestionamento naquele trecho lá, principalmente nos horários de pico. Como o pastor agora, o assessor agora, pode mostrar a quantidade de carros que nós temos aqui dentro de um condomínio apenas. Olha quantos veículos nesses condomínios. E agora a gente vai aqui mais para frente e pode mostrar também quantas torres já tem construída e estão sendo construídas mais torres. Então, quantos veículos envolvidos nessa situação deixariam... Pode tirar, não está legal o vídeo, não está legal, ficou com um barulhão danado, mas eu estou pedindo um retorno ali na variante Getúlio Vargas, na avenida Getúlio Vargas, sentido Jardim Luísa, Aderbal. Porque tem muitos condomínios ali já construídos e outros condomínios também sendo construídos. Ali são vários moradores que têm carros. Esses veículos, essas pessoas precisam se deslocar até a JTU para fazer a manobra e voltar para a cidade de Jacarei. Então, se a gente reclama tanto do congestionamento nos horários de pico, principalmente nos horários de pico, naquele pedaço lá, por que isso não implanta um retorno antes para essas pessoas poderem retornar e, com isso, não precisar chegar àquele ponto lá que é um congestionamento danado nos finais de tarde, principalmente. Então, fica aí a sugestão para a mobilidade urbana. Senhor presidente, só para concluir, vou mostrar meus contatos, por favor. Gabinete 7, vereador Juarez Araújo, estamos sempre à sua disposição. Acompanhe o nosso trabalho também pela nossa rede social, pelo Facebook Juarez e Juarez 2, também pela página do vereador Juarez Araújo. Acompanhe o nosso trabalho, porque pessoa do bem participa da política também. Uma boa tarde, feliz dia dos pais em domingão, fiquem com Deus e até a próxima sessão. Para aqueles que têm paz, o meu já se foi, faz uns três anos já, mas está no meu coração. E assim como outros também que não têm o seu pai no meio de nós. Então, tudo de bom para vocês. Paz. Obrigado. Obrigado.